Olá, amigos, vamos iniciar mais uma aula de arquivologia, falando sobre tipologia documental, classificação dos arquivos e classificação dos documentos. Também é um assunto que, de vez em quando, cai em prova. Então, falaremos agora sobre tipologia documental, classificação dos arquivos e classificação dos documentos. Eu digo a vocês que, quanto à classificação dos arquivos, quanto à classificação dos arquivos, nós podemos classificar, podemos classificar em os documentos, quanto à classificação, nós podemos caracterizar, perdão, quanto à classificação dos arquivos, nós podemos caracterizá-los quanto às entidades produtoras, as entidades mantenedoras, os estágios de evolução dos arquivos, a extensão de sua atuação, que nós podemos chamar também de abrangência, e a natureza dos documentos. Então, quanto à classificação, podemos caracterizar os arquivos em relação às entidades produtoras, mantenedoras, estágio de evolução. Tem um aqui que nós já vimos, qual deles? Estágios de evolução dos arquivos. Nós já vimos estágio de evolução dos arquivos. Quais são os estágios de evolução dos arquivos, hein? Refiro-me ao quê? A teoria das três idades. Teoria das três idades, que é o ciclo vital dos documentos, ou o estágio de evolução dos arquivos. As três idades, corrente intermediária e permanente. Beleza? Então, estágio de evolução dos arquivos nós já vimos. Aliás, foi a aula anterior, só falamos sobre a teoria das três idades, ou o estágio de evolução dos arquivos, ou o ciclo de vida documental. Está certo? Então, vamos começar falando, na classificação dos arquivos, em relação às entidades produtoras. Então, eu digo a vocês o seguinte, quanto à entidade produtora, nós podemos classificar os arquivos em quem? Públicos ou privados? Cuidado, que aqui, depois eu vou falar sobre a entidade mantenedora. Entidade mantenedora. Antigamente, só caía em prova a entidade mantenedora, não caía em prova a entidade produtora, até que começou a cair direto a entidade produtora. E aí eu incluí a entidade produtora nas minhas aulas. Eu pergunto a vocês, a entidade produtora é a mesma coisa que a entidade mantenedora? Não, não é? Nem sempre aquela entidade que mantém, que guarda, que armazena a documentação, para você, para a tua empresa, para a tua instituição, é a entidade produtora. Então, a entidade que mantém, que guarda, que armazena o documento, pode ou não ser a entidade produtora. Tranquilos? É isso aí. Então, vamos voltar para a entidade produtora. Então, como é que às vezes aparece em prova? Como é que aparece em prova? Aliás, caiu até no concurso que eu fiz, na época que eu prestei o concurso para a Fiocruz, vocês já sabem que eu sou servidor público federal, trabalho na Fiocruz, desde 2008. Quanto à entidade, uma vez que eu ia uma questão dessa em prova, quanto à entidade produtora, podemos classificar ou caracterizar os arquivos em quê? Está aqui, públicos ou privados. Está certo? Às vezes, cai dessa forma. Questão objetiva de múltipla escolha. Tinham várias opções. Quanto à entidade produtora, podemos classificar os arquivos em públicos ou privados. E aí, eu dou para vocês, depois nós vamos ver de forma aprofundada uma aula só sobre a Lei 8.159, a Lei de Arquivos, a lei mais importante da arquivologia, de 1991, que define a política nacional dos arquivos públicos e privados. Mas, como eu estou falando em público e privado, eu já li uma vez e vou ler novamente, li na primeira aula, em conceitos fundamentais, vou ler novamente agora. E, mais adiante, quando eu realmente for comentar a Lei 8.159, também vamos falar. Arquivo público, definição de arquivo público, está na Lei 8.159, tem no meu livro a lei comentada. Artigo 7º. Aliás, toda a legislação, toda a legislação que eu aqui comentar, eu vou disponibilizá-la para vocês como material complementar, está certo? No LAC Concurso. Toda a legislação será disponibilizada para vocês, amigos, alunos, queridos. Está certo? Vamos lá. Artigo 7º da Lei 8.159, define arquivo público como Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal e estadual, do Distrito Federal e Municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Essa é a definição do artigo 7º da Lei 8.159 para arquivo público. E arquivo privado, a definição que está na Lei 8.159, no artigo 11, diz o seguinte, consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. E nós vimos, quando eu defini arquivo para vocês, que existem inúmeros significados, lembram do que eu falei? Que é o conjunto, arquivo é conjunto, é a relação orgânica, organicidade, vocês já aprenderam isso logo no início de nossas aulas. sempre a definição mais aprofundada de arquivo começa com o quê? Conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos, que são características dos arquivos, a produção, a recepção e, consequentemente, a acumulação ordenada. Está certo? Então, quanto à entidade produtora, classificamos os arquivos em públicos ou privados. Vamos lá. Continuando. Quanto à entidade mantenedora, nós podemos classificar os arquivos em públicos, institucionais, comerciais e familiares ou pessoais. Públicos, nós já definimos, quando nós falamos em arquivo público, por exemplo, existe o arquivo público federal mais importante do nosso país, o arquivo nacional, está certo? Então, existem inúmeros, arquivos que nós poderíamos, que nós podemos citar. Existe, quando a gente fala em arquivo público, pode ser em âmbito estadual, pode ser em âmbito municipal também. Por exemplo, arquivo público do Distrito Federal, entre outros. Arquivos institucionais, por exemplo, arquivos de escolas, que são os arquivos educacionais. Arquivos de igrejas, que nós chamamos, são os arquivos, podemos chamar de arquivos eclesiásticos. arquivos comerciais, arquivos comerciais. Por exemplo, quando nós falamos arquivos comerciais de empresas, arquivos familiares ou pessoais, arquivos familiares ou pessoais. são a mesma coisa? Quando eu falo arquivo familiar, arquivo pessoal, é a mesma coisa? Não. Por que está junto? Porque na maioria dos livros, aparece assim, familiares ou pessoais, parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo arquivo familiar e pessoal, por exemplo, a sua identidade, a sua identidade, ela é familiar ou pessoal? O que vocês acham? A identidade de vocês é pessoal. A apostila que você utiliza para estudar, um livro que você tenha para estudar, para concurso, é familiar ou pessoal? É um documento o quê? Pessoal, de cunho pessoal. Por exemplo, uma certidão, certidão de nascimento, é familiar ou pessoal? O que vocês acham? Uma certidão de nascimento, ela é familiar ou pessoal? Depende. Quando, de início, uma certidão de nascimento, e aí é polêmico, é controverso, mas, de início, uma certidão de nascimento, ela é familiar, porque existe o quê? A obrigatoriedade do pai, dos pais, em registrar a criança. Agora, depois de um certo tempo, ela vai ser pessoal para aquela pessoa que foi registrada. Beleza? Por exemplo, uma formal de partilha, um testamento, é familiar, uma escritura de compra e venda, pode, ela, no caso, uma escritura de compra e venda que envolva várias pessoas, várias pessoas, depende, pode ser familiar ou pessoal, então depende do foco também, está certo? Então, só para vocês verem que há diferença entre familiar e pessoal, está certo? Então, vamos lá, continuando. Então, eles podem fazer uma pergunta assim, quanto à entidade mantenedora, podemos classificar os arquivos em quê? Públicos, institucionais, comerciais, familiares ou pessoais. Quanto à extensão de sua atuação? Quanto à extensão de sua atuação, também nós podemos chamar também de abrangência. Podemos classificar os arquivos em quê? Digam para mim. Quanto à extensão de sua atuação, podemos classificar os arquivos arquivos em setoriais e gerais ou centrais. Vocês já sabem que setoriais são os núcleos de arquivos, são os arquivos descentralizados, e geral ou central, aquele que vai minimizar o problema espacial, ou seja, o problema de espaço nos setores, liberar espaço nos setores, que nós chamamos de problema espacial. Quando o setor manda a documentação, que não é mais muito consultada, manda para o arquivo geral ou central do órgão produtor, porque tem menos valor administrativo, você precisa liberar espaço no setor, você manda para o arquivo geral ou central do órgão produtor. Embora, produtor, embora ainda seja consultada com frequência, mas não é se comparado com aquele documento que foi produzido hoje, que vai causar produzir um efeito imediato. Então, quanto à extensão de sua atuação, podemos classificar os arquivos em setoriais, ou gerais ou centrais? Pensem assim, eu falei em abrangência, não falei? Falei em abrangência. Olhem só, setorial, pergunto a vocês, os arquivos setoriais têm um volume pequeno ou grande, pessoal? Setorial, se nós compararmos com o arquivo geral ou central do órgão produtor. Setorial vai ter um volume menor. Arquivo geral ou central, um volume maior. Então, olha a abrangência, olha a abrangência. Setorial, geral ou central. Setorial, volume pequeno. Geral ou central, volume grande, comparando um com o outro. Setorial, geral ou central. Setorial, geral ou central. Abrangência, abrangência. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Grande aula. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então, acesse o nosso site, laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Está vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e ir lá no site e fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço. Espero você. Tchau. Tchau, 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 tchau.